Tum, 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 Senta, 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 cinco minutinhos Senta, 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 cinco minutinhos Tô sentando na piloca, o bote tá gostando, vai sentar Senta, 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 sent Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar, de quatro vou encaixar De lado é com jeitinho, agora vem por cima e senta Senta, 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 sent Tu sentando na piroca, o bote tá gostando Vai sentar Vai sentar Pra mim você é o mais pica danado